Volta iniciada, Felipe na lead, Kawan na chase, olha só que beleza, já começamos aqui com proximidade, Kawan vem atrás, Felipe vai na frente, entramos no curvão, o Felipe vai com muita agressividade e fluidez na volta, o Kawan chegou, o Kawan chegou e teve contato, olha que beleza, o Felipe preenche tudo nos outsides, e que agressividade, meu Deus, o Kawan colou, olha só que beleza, o Kawan colou, chegamos na linha de chegada, meus senhores. Isso é Slide Kings, meus compadres, isso é Slide Kings, o Felipe fez um ótimo trabalho como líder, o Kawan fez um ótimo trabalho como chase, ou seja, o Kawan vai ter que ir com tudo na lead e o Felipe vai ter que vir com tudo na chase. Dois pilotos da mesma equipe na final, dois pilotos de alto nível, o Felipe que vem fazendo o show desde quando foi revelado lá no Drift Meet, nos eventos de contras de carros e pilotos, e o Kawan, que desde que entrou com a Slide, é um dos pilotos de ponta aqui do CarX Mobile BR. Vamos lá então, agora inverteu, Kawan na lead, Felipe atrás, Felipe bem na chase, já vem com mímica boa, já vem com proximidade, já iniciamos bem aqui da parte do Felipe, olha que beleza, deu uma segurada, entramos no curvão, passo raspando aqui na transição, olha que batalha boa, esses caras não estão de brincadeira, olha o Felipe, olha o Kawan, meu Deus, olha que batalha firmeza, o Felipe colou, o Felipe colou aqui no Inside. Chegamos ali, chegada meus senhores, que beleza, que show, que show, que show. Eu queria muito ser só o comentarista pra poder falar, ainda bem que eu não sou juiz, mas como não é assim que funciona, bora lá, deu o replay pra poder fazer o comparativo. É, né, pra galera que tá aí assistindo, é curtir o espetáculo, né, aproveitar o momento, pra quem tá na pista também, os outros fizeram um ótimo trabalho, e eu falo isso, né, porque pro juiz não é tão simples assim, né, porque a gente teve aqui duas voltas bem semelhantes na lead, na chase a gente teve alguns detalhes populares, mas, mesmo assim, não é nada fácil pro juiz fazer o julgamento de uma batalha de alto nível como essa. Então, por isso que a gente fala desse jeito, que pra quem tá de fora, né, aí assistindo, é tudo uma maravilha, né, mas pro juiz acho que não vai ser nada fácil. Batalha de final é sempre algo quente, né, em algumas ocasiões a gente tem umas batalhas aí de final, que parece que, meu Deus, mas hoje não foi o caso, né, hoje os dois pilotos andaram muito bem, e trouxeram aqui o, garantiram, né, o show, então agora vamos fazer aqui o comparativo, pra poder trazer aí o resultado pra vocês. Vamos começar aqui, então, avaliando as leads, né, as voltas de leads, que foram voltas de alto nível, apesar de terem sido voltas de alto nível, em mínimos detalhes, é, no meu ponto de vista, né, o Kawane conseguiu trazer uma lead um tanto melhor, né, você vê que o Felipe, ele inicia ali muito aberto, né, ele pega o inside, só a cabecinha do inside, mas esse é um detalhe que não faz com que seja definida a batalha, né, em si num todo. O Kawane também comete alguns erros na lead, mas nada que atrapalhe o perseguidor, então ambos os pilotos trouxeram aqui duas leads de alto nível e perseguíveis, então nesse ponto eu acho que os dois estão bem empatados. Eu gostei também da agressividade que o Felipe trouxe aqui nos últimos outros sites, como vocês podem reparar. Sendo assim, foram duas leads de alto nível, a gente não tendo o que reclamar dos pilotos nas voltas de líder. Na chase, os pilotos também não deixaram a desejar, a chase dos dois foi de alto nível, né, o Kawane, como sempre, trazendo aí uma linha muito boa de perseguidor, traz um controle muito bom, demonstra ali o fato de que seus treinos estão dando resultado. Então ele conseguiu trazer uma linha muito boa de chase e ainda mantém uma aproximação relevante o suficiente pra garantir o show aqui na batalha do Slide King. Bom, agora a gente pode observar melhor aqui a chase do Felipe, né, o Felipe que já vem muito bem ali desde o lançamento, acompanhando o Furikai do Kawan, demonstrando ali que tem um ótimo controle da mímica, né, que é a sincronia das transições entre os veículos durante a batalha. O Felipe também consegue manter uma proximidade muito boa e em junção da linha, né, ele conseguiu entregar muito bem a constância. Então o Felipe, ele fez uma batalha muito boa, tanto de lead como de chase, né, assim como o Kawan também, né, então, é, enfim, os dois pilotos foram muito bem. No meu ponto de vista, como comentarista, qualquer resultado que saísse dessa batalha seria justo, mas a gente tem que trabalhar em cima dos critérios. E agora, né, agora a gente já pode trazer aqui o resultado pra vocês, o resultado já tá pronto. Vamos conferir aí, então, qual foi a decisão e a avaliação do juiz. Resultado pronto, vamos lá, 3, 2, 1, rufem os tambores e Felipe Takegawa leva a batalha de hoje aqui na final da primeira edição do Slide Kings Project em N-Ring 1. Delícia de batalha, delícia de final. Mais uma vez, eu parabenizo aqui os dois pilotos pela ótima batalha que trouxeram aqui pra gente nessa final insana, de alto nível e de espetáculo. Não só os dois pilotos, como também todos os envolvidos. Quem tava lá no grupo e viu as batalhas sabe que o campeonato, ele foi muito bem disputado, né. Então, só tenho a agradecer a todos os participantes. E agora eu posso revelar a vocês, né, o que que definiu a batalha de hoje. Né, então, acho que a batalha foi definida na Chase, né. As duas leads, como eu havia dito, elas foram perseguíveis. Mas na Chase, assim como acho que é perceptível, né, o Felipe, ele conseguiu ser mais constante entregando ali os dois elementos de linha e aproximação na perseguição. Apesar das leads terem sido semelhantes, o Felipe conseguiu trazer a superioridade nesse quesito, né. Por isso que ele leva a batalha de hoje e se consagrando como campeão aí na primeira edição do Slide Kings Project aqui na pista de N-Ring 1. Então, é isso aí, galera. A gente pode se ver na próxima, essa semana aqui, né, precisamente sábado. Nós vamos ter mais um campeonato lá no nosso grupo. Vai rolar as 21 horas. Então, quem quiser fazer parte do nosso grupo, dá um salve lá no direct do nosso Instagram. E lá a gente pode soltar o link pra vocês. Beleza? Então, é isso aí, minha gente. Tamo junto. Até a próxima. Obrigado a quem assistiu. Deixa um like se você gostou da batalha. Comenta aí embaixo o que vocês acharam da narração da batalha, do campeonato. Vocês gostando desse conteúdo, né, demonstrando que vocês estão gostando, quem sabe um dia a gente não traz aí um campeonato completo aqui pro YouTube ou então até mesmo a gente miga para as lives. Beleza? Então é isso, minha gente. Eu tô indo nessa. Até a próxima e um abraço pra vocês.